É, meus amigos, com essa onda de jogos de luta chegando aí nesse ano de 2023, nós tivemos aí Stress Test anunciado pro Mortal Kombat 11 também, que deve chegar aí um futuro próximo, não sabemos ainda, né? Temos que esperar um pronunciamento da Netherrealm. Street Fighter 6 pra ser lançado essa semana aqui também, meus amigos. Tem análise, inclusive, aqui no canal, se você não conferiu, tá aqui embaixo no comentário fixado a nossa análise completa de Street Fighter 6, nós recebemos em antecipado. Tekken 8 também está se movimentando, rapaz, pois parece que descobriram aí no Steam DB que uma beta fechada do jogo deve estar vindo também num futuro próximo. A gente vai comentar sobre isso daqui, eu vou mostrar pra vocês direitinho o que tá acontecendo. Saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado aí, né, cara? Deixa o seu likezão pra dar uma força aqui pra gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento, né? Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir essa notícia. E eu vou aproveitar o embalo, depois de mostrar isso daqui pra vocês, pra poder conferir o trailer de Brian Fury, sim, que foi revelado aí no Tekken nesse último fim de semana. Eu tava aqui na correria do Street Fighter 6 e não consegui fazer a tempo, então eu já vou aproveitar o embalo aqui pra poder ver esse trailer junto com vocês também. Mas vamos lá, ó, versão beta do Tekken 8 Playtest parece estar a caminho. Essa aqui é uma matéria lá do Event Hubs, que eu trago aqui algumas vezes também pra vocês no canal. Podemos ter Street Fighter 6 no horizonte imediato, mas há mais títulos massivos chegando à comunidade de jogos de luta este ano e podemos jogar um deles em breve. Parece haver um playtest beta de Tekken 8 a caminho, que permitirá aos jogadores experimentar o jogo no conforto de sua própria casa pela primeira vez. Como foi descoberto depois que foi lançado hoje, uma página de Tekken 8 playtest apareceu no site SteamDB, que é o banco de dados da Steam, separada do jogo principal, o que quase confirma que um teste está chegando em um futuro próximo. Essa listagem ainda não está disponível na página principal da loja da Steam e o SteamDB afirma que este aplicativo está atualmente oculto para o público. Curiosamente, a imagem incluída na página diz Tekken 8 CNT, que provavelmente significa Closed Network Test, e inclui ramificações chamadas DevCBT Release, provavelmente significando Closed Beta Test. E aí é que é a referida imagem que eles acabaram de comentar aqui, se vocês quiserem, eu deixo o link aqui embaixo para vocês do site e tudo, para vocês darem uma olhadinha depois. Mas continuando, meus amigos. Isso provavelmente significa que os jogadores em potencial precisarão se registrar em algum tipo de loteria para entrar no teste Tekken 8 antes que ele se torne disponível, como a Bandai Namco já fez com as sessões presenciais do Closed Alpha Test. Falando nisso, os desenvolvedores afirmaram que o Combo Breaker 2023 seria seu último teste de localização Alpha, e que eles estavam passando para a próxima fase de desenvolvimento, que neste caso parece incluir um teste em casa. O playtest beta de Tekken 8 ainda não foi oficialmente anunciado ou confirmado pela Bandai Namco, portanto não sabemos quando exatamente será lançado. O próximo lugar provável em que eles poderiam anunciar o beta seria na vitrine principal da Summer Game Fest em 8 de junho. Mas se não estiver lá, o CEO 2023 no final do mês seria o próximo evento a ser observado depois disso. Então basicamente é isso, o Tekken 8 aqui ainda não tem uma data de lançamento, e está sendo desenvolvido por Play 5, Xbox Series e PC, como a gente já está ligado. Então assim galera, basicamente o que nós temos aqui de informações, e são muitas e bem interessantes, dicas de passagem, né? É que o próprio Harada, né? Há um tempo atrás, ele tinha comentado mesmo em entrevistas que os testes que eles iriam fazer com os jogadores, né? Do Tekken 8 seriam apenas em eventos, onde alguns jogadores ali seriam selecionados, até onde eu me lembro, pra poder experimentar o game ali e tudo mais, e depois passar as suas impressões do que eles testaram na internet afora. Como a gente já viu inclusive, alguns gameplays aparecendo de diversos personagens que já foram anunciados. E aí cara, com base nessa informação do SteamDB, a gente deve sim ter um teste beta fechado, como já falaram também, eles já tinham dado essa dica pra gente quando eles anunciaram esse teste local que eles estavam fazendo em alguns campeonatos, em algumas regiões apenas. E aí como eles disseram, provavelmente a gente vai ter que fazer um registro, assim como a gente fez o registro do Stress Test do MK1, a mesma coisa vai acontecer com o Tekken 8 aqui. E eu acredito, cara, que eles realmente possam não só anunciar esse beta em breve pra gente aí, visto que nós temos grandes eventos chegando, né? Como eles disseram aqui, tem a Summer Game Fest, entre outros eventos pra poder acontecer aí, né? Mas o Summer Game Fest, dentre todos, eu acho que é um dos maiores. A gente tem um Xbox Showcase, que eu duvido que o Tekken 8 apareça necessariamente ali naquele evento. Eu acho que ele vai aparecer num evento geral mesmo, mas nós temos também campeonatos chegando ainda, né? Como o próprio CEO mencionado aqui, tem a Evo também pra poder acontecer já no início do mês de agosto. Então, tem muitos palcos prováveis aí pra eles não só anunciarem esse teste, como também uma data de lançamento, que eu tenho certeza que muita gente aí tá ansiosa pra poder saber, visto que eles estão revelando muitos personagens pra gente aí há algum tempo, né? Nesses últimos meses e tudo mais. Já tem bastante boneco ali, embora tenham muitos pra eles poderem mostrar ainda pra nós. Mas eu acredito que não deva demorar pra eles anunciarem, pelo menos, esse beta teste aí, pra gente poder se registrar e tudo e ter a oportunidade de testar o Tekken 8 pra poder ver como é que tá. E ver o funcionamento do sistema Hit e tudo mais, né? Que eu também tô bastante curioso. Vamos aguardar aí pacientemente os próximos dias, principalmente a Summer Game Fest, que a gente vai cobrir aqui no canal do Meia Lua. E aí, já aproveitando o embalo aqui, pessoal, que a gente não chegou a ver ainda, né? A gente não chegou a fazer o react aqui no canal pra vocês. Do nosso querido Brian Fury. Eu já vi algumas coisas dele aí pela internet afora, até comentei no Twitter. Se você não me segue lá no Twitter, inclusive, tá aqui embaixo também no comentário fixado. Acessa aí, me segue lá, porque eu tô sempre trocando ideia, comentando algumas coisas relacionadas ao mundo dos jogos também, com a galera que tá lá me seguindo e tudo. Então vamos lá, minha gente. Vamos conferir o trailer de Brian Fury aqui rapidinho, porque eu sei que o boneco tá muito bruto, velho. Eu sempre achei ele um dos bonecos mais fodas, assim, do Tekken. É outro que eu joguei um pouquinho também, embora eu não tenha tanto conhecimento da franquia, assim, como eu sempre gosto de reforçar aqui nos vídeos, né? Então vamos lá, pessoal. Ah, essa intro, mano. Cara, se tem uma coisa que a Bandai fez muito bem, foi essas entradas dos trailers, mano. A música, a forma de apresentação e tudo. A gente já raipa antes de ver o boneco, entendeu? É muito foda. Loucão, mano. Ciborgue psicótico. Ficou da hora, hein, o gráfico dele. Puta senhora. Essa ativação que ele fez ali, galera. Vocês que manjam aí e tal do Tekken. Nossa senhora, olha esse string, mano. Esse pombaço. Ai. Essa ativação que eu vi ele fazendo ali, não é coisa do sistema Hit. Nossa senhora, essa arravada de soco. Ó o Poe. Ele só manda risada, né? Vem, tome. Nossa senhora. Olha o peso das porradas desse maluco, velho. Agora ativa o sistema Hit, ó. Nossa senhora, irmão. Puta merda. O bicho bate pra caralho, velho. É muito bruto. Tá da hora o gráfico, irmão. Do Brian. O trailer do Brian, ele tá melhor do que o trailer do Ho-Rong. Em termos de gráfico, sabe? Pelo menos eu achei, né? É, meus amigos. Muito foda, cara. Muito foda o gameplay do Brian. Eu tinha visto um pouquinho dele quando eles revelaram, né? Que pelo que eu vi, ele vazou antes. Aí depois a Bandai soltou de maneira oficial o trailer aí, né? Mas de qualquer forma, cara, tá muito da hora o boneco. O peso das porradas que ele dá ali. Imagina a quantidade de dano que é causada aí também. Ele tem uma ativação ali que eu não conheço tanto, né? Da franquia igual eu comentei com vocês. E eu não conheço tanto também das mecânicas do próprio Brian. Então tem uma ativação ali. Se vocês puderem complementar aí embaixo, nos comentários e tal, a respeito disso. Se já tinha no Tekken 7, se é coisa nova e tudo mais. Mas gostei pra caramba do boneco, cara. E o gráfico dele realmente tá muito foda. É bem provável, né? Como a gente comentou aqui durante o vídeo sobre o beta que vai acontecer, que eles tragam todos esses personagens anunciados até agora, incluindo o próprio Brian, nesse beta teste que vai acontecer, entre outros bonecos que eles devem anunciar ainda no meio do caminho aí, cara. Agora o negócio é o seguinte, mano. Cadê o nosso querido Ed? Tô doido pra poder ver o Ed Gordo nesse jogo também, velho. Deve tá muito foda. É um dos que eu mais joguei junto com o Horong nas versões antigas aí do Tekken e tudo. E eu tô muito animado pra poder ver o que eles fizeram com o boneco nesse Tekken 8, saca? Então basicamente, pessoal, de informações que nós temos aqui é isso. Já aproveitamos aqui também pra poder fazer esse reactzinho do trailer do Brian pra vocês. Deixa aqui embaixo como é que tá a expectativa pra um beta, se vocês estão ansiosos quanto a isso aí. E o que vocês acharam do Brian Fury também, né? Desse trailer aqui. Embora já tenha sido lançado aí há mais ou menos uns 2, 3 dias e tal, de forma oficial pela Bandai Namco. Eu quero muito saber, cara. O que vocês acharam do boneco, entendeu? O que vocês viram de diferenças com relação às mecânicas ali, se comparado aos jogos anteriores. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, pessoal. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho